MISERICÓRDIA E A MISERICÓRDIA Deus ama a todos, inclusive aos improdutivos. Por isso, ele dá tempo para a produção, aqui representado por três anos. Mas como Israel não deu fruto, aconteceu a catástrofe. Jesus está dando um aviso sério a todos nós. Precisamos levar a vida a sério, precisamos produzir fruto. Não podemos passar a vida numa atitude de mediocridade? Devemos viver para o propósito de Deus e certamente isso inclui uma vida produtiva para o seu reino. A seguir, acontece a cura de uma senhora enferma há 18 anos. Essa senhora não conseguia se levantar completamente. Movido por compaixão, Jesus curou a mulher. E por causa dessa cura, ele foi acusado de transgredir o sábado. O mestre diz, Vocês são hipócritas, vocês são falsos, vocês têm compaixão de seu animal, libertando-o no sábado, mas não são capazes de demonstrar compaixão por esta senhora, que há 18 anos é prisioneira. Esta senhora é filha de Abraão e, portanto, é infinitamente mais valiosa que um animal. Se vocês são tão cuidadosos com os animais, deveriam ser mais bondosos ainda com as pessoas. O que mais impacta na narrativa é que o chefe da sinagoga foi rápido em criticar a Cristo que curou a mulher, mas não demonstrou o mínimo interesse em ajudar essa senhora, que estava há anos em grande necessidade. Isso mostra que precisamos cuidar para que a nossa vida religiosa não vire um mero cumprimento de ritos e cerimônias, esquecendo-nos de demonstrar amor prático pelas pessoas. Que o Bom Pai acompanhe você hoje e que abençoe você e a sua família.